A Ucrânia anunciou que tropas recuperaram o controle de uma parte da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv, segunda maior cidade do país, e cenário de bombardeios constantes desde o início do conflito. Quatro pessoas morreram em ataques com mísseis nas últimas 24 horas, duas em um bombardeio contra um hospital em Severodonetsk, no leste, e duas em Mikolaj, no sul. Em dia 12 de fevereiro de 127 batalhão, a bígada de combate à combate de combate na paredeira, na parte da coluna com a conflitação da FF com ocagão. Nós nos entramos, senhor presidente, aqui. Nós nos entregamos a combate de combate, a ele, 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 a ele. Senhor presidente, nós nos entramos. Amém.